É, só foi o herói mesmo imbecil que morreu, gente. Tá, aqui eu vou pilhar. A senhora me leva. A senhora da senhora. A fortuna te favorece. Ele vai vir para você. Eles são invencíveis sem nenhuma taxa extra. Venatores de Volandi. Eles são quase soldados apropriados. Sem disciplina, sem uniformes. E o pior hálito que você vai sentir perto de qualquer um que não seja um ogro. Então, por que eles lutam como uma guarda pessoal do imperador? Boa pergunta. Guarda Republicana de Rico. Debaixo... O que você teria de mim? O que você teria de mim? Eu tenho uma vez. O que você teria de mim? O que você teria de mim? Espera aí... Eu estou com 9 mil dinheiros agora, hein? Estália! É, ali em cima eu já meio que abandonei. Realmente não vai dar para fazer nada. Então, vamos melhorar esse porto aqui. Entro Fronteiriço vai para o Miner Minisple level 2. E aqui pode colocar... É, basta juntar esses 9 mil aí. Mas para juntar esses 9 mil... Eu teria que tirar toda a parada. O que eu mandei construir aqui agora? No caso, esse daqui... É, daria para construir o templo aqui. Estabilizaria a ordem pública ali. É, eu prefiro aumentar a renda, velho. Depois eu me preocupo com aquilo ali. A ordem são segura. Opa! Regimento enromado novo. Hum... Filhos de estrigos... O que é isso? Luz cegante. Ele tira o status de morto-vivo das unidades. Hum... Interessante, hein? Aí faz as unidades correr. Esses aqui não dá para fazer ainda. Preciso de madeira. O barco de prega-scape é 9 mil, velho. Não tem dinheiro ainda não. É muito dinheiro. Agora é 8 mil, no caso. Muito dinheiro desenvolvido. Muito dinheiro desenvolvido. Eu tenho visto seu coração. Zivorak, melhor crescimento aqui. Se a gente conseguir construir essa pedreira aí também, ia ser muito bom. Em relação à minha visão de mais de 20 grados, vou fazer não perceber se tem algo com baixa qualidade de resolução. Mas eu gostei. É, é questão de gosto mesmo. Não é que é um negócio ruim, mas não me agrada assistir daquele jeito, da animação. É, Bilbali. Sinto muito aí, viu? É bom ver o que tem exército dele. Muito prometeico. É... Complicadinha, né? Só pilhou ainda o corno, né, velho? Como verdadeiro pirata. Pilhou, voltou, viu que não tinha mais nada porque ele acabou de pilhar, porque ele aparentemente é um pirata com amnésia e vai vazar agora. Ah, 3D do overloge não é nem difícil ser melhor, né? Não vejo em 3D, usar aquele óculos de máscara é um inferno. Nossa, e tem isso ainda, velho? Você tá maluco, velho? Ir pro cinema de máscara, velho. Nossa, eu vou assistir em casa com certeza, velho. Não vou ficar 2 horas e meia com uma máscara numa sala... Nossa, vai de... Possivelmente terá muito tarde. E aí... E aí... Ih, olha lá, olha lá. Covid-20 mega o responsável, velho. Tirando a máscara do cinema. Que coisa bonita, hein? Migração... deixa migrar, velho. Quem chama? Coloca o mínimo necessário. Embora muitos engenheiros levem consigo inúmeras ferramentas, Alguns praticam a arte de carregar apenas 5 transferidores diferentes. Armadura menos 30, velocidade mais 20%. Atributo espreitar. Ok. Não sei se adianta muito eu voltar agora, que a Atilégia tá lá em cima, né, velho? Então eu vou voltar pra cá mesmo onde esse cara veio. O que é o seu behest? Eu vou fazer o que você quiser. Minhas steps são guiadas. A senhora está com você. Para vocês que não tem nome, é o Leopold, né? Marcha! Leopold, você será o novo Leonardo. Fristesse da senhora. Direita-me. O que você teria que fazer? Sim, meu senhor. Pronto. Que tal da guerra. Lá. Que tal da guerra. Atual caixa. É... Minha cidade de Bilbaí tão linda. Nós vamos. Pra o próprio Brasil. Nossa, todo um dilema aqui, velho. A Lucrezia sozinha não consegue bater em todo mundo que tá aqui em New York agora, velho. Que é muitas frontes. Os anões parece que não sabem mais como fazer exército. Tá difícil. As unidades boas tão aqui, elas tão recrutando aqui. Não vai montar exército nenhum, velho. Opa, alguém tá recrutando aqui também, show. Tá difícil. Vou precisar de uns dois turnos pra repor aqui, né? Três turnos. Espero que a guarnição de Nova Tire seja suficiente pra segurar os skates. Curses! Curses! Eu vou te ouvir! E não quero fazer paz. Teve trailer do próximo filme do Doutor Estranho, no pós-créditos? Agora é devastado. Ai, que saco! Vai ter a ver com os dois, né, Matheus? A Wanda é tão importante quanto o Doutor Estranho no universo. Mas o Doutor Estranho do What If é muito melhor que o Doutor Estranho do universo do cinema, velho. Convenhamos. Pessoa não, o cara que hirme. Não vai acabar com você. É, ok. Não pretendia te atacar, não. Seria muito bom, inclusive, se você viesse ajudar aqui os seus primos, né? Caraca, como esse monte tem tanto exército? Nossa, uma coisa foi aparecer do meu lado lá, vou estourar isso na porrada. Não tem medo não Muita liderança aqui Não tem medo não Eu vejo muito Deixe-me pensar em você Não! Não! Por que? Eu não tenho medo Olha, dificilha aqui a situação Não é impossível, mas difícil Talvez se eu pegar um Zugro A gente fantaria só para ajudar nessa briga depois eu mandei eles embora Senão eu vou falir, velho Humm, essa se fala um tigre Bicho Slayers também Ah, vai que situação difícil A sensação antifantelica tem dano mágico então é bom, vamos pegar esses dois aqui O que o Emperor pediu? Parabéns ao Sigma! Então, crie! É a guerra! Ok... Vamos colocar vocês aqui... Tá, morteiro aqui... Arqueiros aqui atrás... Homens pássaros de cá atrás... Não tô vendo arqueiro... Tem um arqueiro aqui... Dá pra vocês ficarem ali... Você fica aqui... Golden Félix... Dá vontade de deixar vocês lá na frente brigando com o máximo possível deles... Mas eu prefiro que vocês fiquem brigando ao alcance de alguma... Artilharia ou projeto... Mago fica aqui... General aqui... Eu vou ter que expandir mais essa... Formação aqui... Senão os Javaleiros vão me cercar... Inclusive é bom colocar o lanceiro nas pontas... Porque os Javaleiros sempre pegam as pontas para maquiar... E... Isso aí velho... Vamos lá ver o Pitch que tem que fazer... Os Javaleiros estão prontos prontos, General! Formação! Marcha! E aí, Himisama! Boa noite! Vai atirando do Selvagem grandão aí velho... Vai lá na frente, heróis... Eu acredito! Sim, senhor! Rapidamente! Eu vou ter que recuar provavelmente... A velocidade! Vai! Vai! Preparo para o combate! Pegue a terra! O Heldonhammer! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! Vamos agora! Show-nos o inimigo! No! O Orquidilberto é o seu paraíso... O Orquidilberto é o seu paraíso! Vamos lá! Beijos... As arma de armazenamento prontos... E aí Estava sendo mais pulado aqui porque quando eles deram pulado vocês conseguem frontear E aí E aí E aí E aí E aí Segura aí Guttick Félix E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Pronto E aí E aí Quero que tá aí gente Divertendo muito o corrente de raios da galera que tá aí no meio já Beleza beleza Eu confio, hein, eu confio Vamos, galera Derruba esse gigante, derruba esse gigante Antes que acabe a nossa vontade de lutar ali, meteoro no meio O gigante caiu, boa Corre não, velho Sai daí, mago O mago nem mandei se avançar, mas tudo bem, velho Não precisa que você atire aqui agora Alvo mais perto Você tem que voltar, mago Você tem que voltar, urgente Tenta matar esse general dele aqui pra destabilizar o exército um pouco Volta aí, mago Ready, slay Crossbowman We are ready Yes Só fica quietinho aqui atrás e... Chumbo neles, ó Ai, meu Deus do céu A linha diferente deles quebrou, hein A linha diferente deles quebrou, hein A linha diferente deles quebrou, hein Tá maluco, pô Peraí A linha desse cara que tá fugindo aqui, velho A linha diferente Br possuibles! A Infância do Espírito da Infância! O Império desza! Isso vai ser o Beto! É pra eles! Os Caos van! A Infância do Espírito da Infância! A Infância do Espírito da Infância! O Império está em frente! O que é o autor? O que é o autor? Que peur que osётos estão fazendo! Você está maluco! Cê tá maluco! Assim, teve ajuda de magia também, mas caralho, é bonito isso aqui, velho. Claramente esses Orcs não sabiam quem era o Goro, porque muito menos quem era o Fetix. Cê é louco, nunca duvidei, velho. Nunca duvidei. Mata todo mundo. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre, baixinho. Pega, Gotrik. Pega eles, Gotrik. Pega eles, Gotrik. Pula, Gotrik. Bate neles. Meu Deus, Gotrik. Onde você está, hein? Acho que eu perdi a cavalaria, no entanto, mas saímos vivo. Tentaram emboscar a gente, foram emboscados. Antes que você mate meu mago, máquina, só um segundo. Ai meu Deus do céu, quase que acerto a flecha. Cadê o gorrinho? Cê é louco, maior calor, velho. Nosso natal aqui é um inferno de calor, velho. Gorrinho pra quê? Só se for uma sunga de papai noel. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Ah, tá bom, né? Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Ainda mais! Pergaminho de drenagem. Pergaminho manchado e surrado não pode ser segurado com as mãos, já que ele surge a qualquer essência, inclusive poderos mágicos. O que o Emperor pediu? Deixe-me pensar sobre isso! Não! Eu prefiro comer um espelho! Para terminar de matar, só que eu vou ter que lutar de novo porque o exército está todo zoado. Vamos lá, rapidinho. O Mago com certeza morreria na resolução automática também. Cara, eu diria que o Gotuk e o Felix, para quem a gente conhece das lendas dele, que eles são extremamente fodas, eles são extremamente balanceados porque eles são. Então, até aí tudo certo. Tem certos heróis que eu não posso reclamar de serem fortes. Sim, senhor. Eu matou o Fluxo! Vamos lá, Gotuk e o Felix. O Felix é charge! For the Warhammer! For the Warhammer! For the Warhammer! For the Warhammer! Show us the fire! Yes! Seeking enemy! For the Warhammer! For the Warhammer! Just sitar e aproveitar o show agora. Adios! Que isso, acho que ele vai bater, mano. Se você não tem ninguém atrás de mim ali, acho que não. Inclusive eu estou utilizando o meu espaço, mas pode ser útil também. Tem que acelerar, vai. Briga aí, acelerado. Vocês matam qualquer coisa que eu jogar em vocês. Não tem nem segredo. Estou perdendo mais vida agora do que na batalha anterior. A batalha foi de base. Foi. Vai pegar ali a carruagem agora. Pronto. Agora falta só o outro exército. Tem meio me, mas... A batalha é muito... Sei lá, muito escriptada. Não é natural. Tipo, eu também estava engraçado nessa batalha de Ogros versus Khorne que lançou. Que no começo da batalha tem um monte de Guerreiro do Caos de Khorne, né? Que tu fala, os caras são sinistros, né? Porra, Guerreiro de Khorne, porra, como é que mata essa porra? Aí chega um monte de Goblins, os Gobblers lá, dos Ogros. Começa a matar os Guerreiros do Caos de Khorne. Que porra é essa, velho? É porra, um Guerreiro abençoado pelo Deus não matando. Tem um Goblin batendo nele. Ah, não, velho. Foi engraçado, velho. Aqui vamos colocar... Treinamento. Aí tem mais batendo esse cara aqui. Tem que lutar também ainda, senão o mago morre. Só como é, rapidinho. Só porque você falou, agora eu vou fazer também. Foda-se. Tá, aguenta que o Fênix vai lá na frente. O resto... Espera aqui atrás. Aquele Ogran Sr. Lendário, é um dos dois que vai ter. Encontrando chuva, senhor. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Novox. Em frente, minha lâmina. Pare de mexer do saco, Arqueiros. Eu estou aqui ocupado. Até agora que a gente sabe dois, Arthur. Um senhor lendário para cada deus do caos e dois para o Ugras, dois para o Kislev, dois para a Katai e é isso. Vamos agora para o Heldenhammer! Encontrando raio, senhor! E a resposta é para eles! Alguém! Descansar sozinho! Vamos lá, Meraz! Eles tomaram, velho. Na cara, na cara, na cara, na cara. Aqui a gente vai pegar... Pega a reposição, porque se pegar dinheiro eu não conseguir repou o exército. Tá bom, eliminamos dois full stacks deles aí, com sucesso. Só não vai dar para eu chegar aqui a acampar. Então... Você... Vem para cá. Exímio agressor, sua prioridade de comando e as forças necessárias do poder de guerra. Sua vitória e invasão e batalhas ofensivas. De dança mais quatro para atacar, dimensão da hora de liderança mais trinta por cento para atacar. Atacor para cor mais quatro. Ok, o nosso Marvel aqui pode colocar... Um... Raio de Uranon. Eu vou marshalar os homens! Lucrécia! Hum... Eu sinto que eu vou ter que vir aqui pela esquerda, atacar de novo essas cidades aqui e descer aqui agora, velho. Porque senão a gente vai ter um problema com esses... Orques. Se eu melhorar essa daqui eu fico com pouca renda. O Gotenk Felix põe em treinamento, de novo. Na situação de renda, como sempre, ainda é tensa. Eu só preciso confederar com vocês, mas tá difícil de aceitar. Eu também tô meio fraco, preciso querer aceitar confederar com ele. Stop pushing it! Sabe um ponto ruim de ir no cinema hoje em dia? Não tem ar... Não tem ar condicionado? Nossa, velho! Rapaz, eu nunca mais vou no cinema na minha vida, velho. É isso, tá decidido. Eu nunca mais piso numa sala de cinema. Só pra ver um filme passando calor que eu fico em casa, velho. Porque eu não pago pra isso. É, já deu até calor aqui pra mim também, velho. Você é louco. Ah, então você não vai nunca, eu acho que não vai acabar, velho. Só pior, né? Sempre tem uma nova, velho. Sempre tem alguém no mundo que fala, Hummm... O que acontece se eu comer aquele bicho ali, velho? Aí... Ou, hummm... O que acontece se eu lamber aquele tronco de arma ali? Então nunca vai passar, velho. O que o Emperor fez? O Desaparecido, Sartosa. A população de lutas louvadas está sumindo gradativamente. A noite que guia todos os streets inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo. Aí é foda, né, velho? Vitória pírrica. Vai morrer todo mundo. Vou até salvar isso aqui, velho. Mas espero que morra todo mundo lá também. Porra, mano, como? Como? Como que essa vitória pírrica... Não, gente... Como isso é uma vitória pírrica... Morre mais gente do meu lado que no deles. Como que eu ganhei isso? Gente... Tá, então deixa os caras cercando aí, porque se a gente resolver automático a gente ganha mais e perde. Então... Não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido isso. O que você teria que fazer? Lucrezia... Sim, escutei uma coruja aqui na minha janela agora. Harry Potter deve ter enviado uma carta, velho. Eu não estou sabendo. Vou descer com vocês três juntos, velho. Agora... Pegue o tempo. Sim, um plano somente. Eu estou sendo visto por outra facção. No caso, a outra facção é meu aliado, Júlio. Não sei se você viu, velho. Cacete, velho. Imagina que ele vai fazer a minha boca e ela pode dar a sua aliada e você não pode. Três passos da liga para fortalecer o Império. Sim, meu lord. Em seguida. Não! Não até Hexen e Stag. Descute para ela. Em marcha! Eu tenho visto o seu coração. A senhora me levou. Movindo. Você me honra? Sim. Encontre o Comete! O que é isso, Arthur? É, mas... Tá bom, velho. Vamos mandar uma resposta por escrito também. Pra mostrar que eu realmente li. Fazer uma redação do Enem. A gente responde e nem assim tá suficiente, velho. Complicado. Ai ai ai. Difícil a vida de ser streamer, amigos. Vou deixar que eu vou ler em extremamente voz alta. Vou até ficar em pé na cadeira pra ler agora que você manda. Vou deixar. O que você poderia ter para oferecer? Do nada o texto do Rock ai que a Meg mandou. Você era desse tamanho, Wade. Você cabia na minha mão. Festag. Não, fica os tributos. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Você e cerca. É a guerra. Vitória acirada só com esses exércitos, não é louco? Segura ai. Aí você vem pra cá. Ataca esse cara aqui, que tá do lado de fora. Não aceitável. Vitória contestava, morre alguém? Infonentemente não. Então salva. Só que você tira outro exército de perto ali. Calau. Filhar. Embostada. A resposta da nação. Minha caminho é clara. Minhas passagens são guiadas. Minhas passagens são guiadas. Minhas passagens são guiadas. Ok, você coloca a batalha em marcha e percorres. Perseguidor para os aliados em volta? Hum... Interessante isso aqui, hein? Podendo atirar ou emboscar um inimigo despreparado é uma arte por si só. Assim como cortar gargantas. Minha magia é sua. O que o Emperor pediu? Então? Então? O Zang sabe como estragar o jogo inteiro. Ó, estou lendo em alta, hein? Voz alta. Estou lendo em voz alta. Gente, atenção. Arthur Beck12 falou. O Zang sabe como estragar o jogo inteiro. Viram? Gente, estou falando o que o Arthur falou, viu? Senão ele não fala que eu não li. Pronto. 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 Sim, meu Deus. Ok. Mirmidens. Está level 2 agora. Marca tudo level 4. A gente pode colocar rolaria. E... Põe guardição. Ok, então passa. Ok, correção, gente. Na verdade o Arthur falou que não era uma afirmação. É que não tinha um ponto de interrogação no final. Então era uma pergunta porque indicava uma piada. Então é... Zang, sabe como estragar o jogo inteiro? Ponto de interrogação. De ele para Blizzard. É a resposta. Pronto. Foda, né? Tem que ser assim. Senão a pessoa não se sente, querida. É brincadeira um negócio desse. Onde você está indo, Tower Grimm? Porque a guerra está aqui embaixo. Por que você foi para a esquerda? Talvez o Tilei me ajude com a rebelião ali. Antes deles voltarem para a base. Fala que o Bordelot pegou uma cidade ali de Bilbaia. Mas eu não vou conseguir comprar de volta agora. Opa, tudo bem? Deixa eu só ver se não vai morrer ninguém, né? Porque a gente pegou os caras em boscada. Obviamente que eu não vou deixar passar isso. Agora corre, Zé, que eu vou atrás de você. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Esse jogatinho não está legal, mas está fácil comparar com os Hobbits. Qualquer coisa é fácil comparar com aquela campanha. Você é louco, né? Zang, sabe como não fazer um jogo? Lance ele durante a pandemia ou com boa parte do dev em remoto. É, mas tem que lançar o jogo, né? Senão, como é que você vai pagar os funcionários? Vamos ter que defender aqui, então bora lá. Tá, eu poderia defender ali nas torres e machucar bastante deles, já que a gente tem as torres extremamente fortes lá. Tem ariete? Tem ariete. Então vou colocar os arqueiros aqui. Aí, aqui nessas torres, vamos colocar um espadachinho aqui. Espadachinho aqui. Espadachinho aqui. Espadachinho aqui. Pequeiros, fica aqui e aqui. Alarbadeiro, um no portão aqui. Um no portão aqui. Um no portão aqui. Um no portão aqui. Ok. Não precisa pedir desculpa não rapaz, relaxa. É só que não é porque eu não estou lendo em voz alta que eu não vi, velho. Se eu estou respondendo é porque eu li sua mensagem. Nem tudo eu leio em voz alta. Por exemplo, tem coisas que as pessoas falam no chat que eu não falo porque as vezes, sei lá, é algum assunto controverso, não sei. As vezes, realmente não quero colocar esse assunto nos meus vídeos, então eu não leio em voz alta, mas eu respondo. Para acertar as torres, porque já respondo direto. Um no portão aqui. O que é isso? A gente vai tentar derrubar essa torre aqui. A gente vai tentar derrubar essa torre aqui. Às vezes, eu só não leio mesmo e respondo, mas é. Só para ganhar tempo mesmo, já respondo direto. O que é que tem aqui fora? A Ratajada, né? O que tem aqui fora? A RATALHADA, né. Na velocidade! Pegue sua posição! Sim, general! Mas as TwinTales começam! Pronto, marcha! Não precisa brincar na torre! Pronto, marcha! Pegue a terra! A velocidade! Pegue sua posição! Reserva os braços para o Emperor! Que beleza! O Empire endurece! 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 Nós esperamos suas ordens! Tuporto o que dos vidros tirando o load? Se eu estou falando alguma coisa antes do load acabar, algum assunto eu tento cortar quando eu terminei de falar para ela não pegar o solto no meio e não entender nada que estou falando. Se fazer vídeo é um pouco diferente da live. Normalmente é só o load mesmo. Na hora que você ajuda aqui você sobe ali. Melhor! Melhor! Até agora está parecendo uma vitória incontestável para mim. Senhor! Para a batalha! Que isso torre! Torre vira para os caras do nada! Prepare para o combate! O Empire endurece! Cone! Muitos! Talvez! Calmingos! Para Heldenhamer! Por que a torre virou para eles e tem dois grupos mesmo? Sigma! Tô com outros amigos! Calmingos! Calmingos! Estão prontos! Estão prontos! Vem, Ulrich! O Império endurece! Vitória pica do jogo! Infelizmente a natureza não foi agradável com os gatos. Foi isso na reprodução. Transformou o negócio numa navalha. O órgão reprodutor masculino dos gatos é tipo uma navalha. Cheio de lâmina. O que você pediu? Guerra! Ataca! Para Helderhammer! E da próxima vez vá incomodar a cidade da sua avó. Eu estou de férias e nunca fui bom em cuidar do horário de dormir. Então eu vou dormir bem tarde. É normal. Estar de férias tem que aproveitar mesmo. Porque você é novo ainda, rapaz. Tem que fazer nada além de aproveitar o dia todo. E... Peraí, calma. Vou ver se parece errado. Você tem que fazer nada além de estudar. Então se você não está estudando, no caso você está de férias agora, você tem que curtir, né? Vai jogar em casa aí. Vai sair com os amigos. Vai no cinema. Vai aproveitar as férias, velho. Você é novo ainda. Dormir tarde faz parte, velho. Eu mesmo, cara, sou um cara extremamente noturno. Adoro ficar de noite acordado porque é tanta paz de noite, velho. De noite não tem telemarketing me ligando. De noite não tem ninguém me chamando no... Snapzups. Não tem ninguém me ligando. Não tem ninguém me pedindo favor. Só eu aqui de boa relaxando. Sem ninguém me incomodar. É maravilhoso. Jogando e relaxando. Acho que eu não vou matar esse cara não, hein, velho. Não consigo dar dano nele. Quem que está preso aqui ainda? Eu não vou matar esse cara nem ferrando. Esquece. Reposição. The Red Wizard. Nós temos... Ah, de novo aquele negócio do templário lá, hein. E aí, gente. Recruta o mago ou manda o templário? É aquele mesmo evento que apareceu, velho. Da outra vez a gente recrutou o mago. Mandamos o templário agora? Templário, então. O cavaleiro da ordem da águia se ofereceu para pessoalmente checar o sujeito e tomar uma ação se necessário. Conforme ele foi lá, o homem era apenas um professor hermitão que ocasionalmente sentia-se à vontade para ajudar a vizinhança. No entanto, o templário clama que ele encontrou o instinto. Mas o homem estava vendo alguns sinais de tentação dos poderes ruinosos, né, dos destruidores. E ele foi encontrado comendo lesmas que... Skiward? Skiward? Skiward é comendo? Não é preciso. Ah, tá comendo lesmas? Snails? Skiward. 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 Nossa, como é que escreveu? Skiward. Tradução. Nunca vi essas palavras na minha vida, velho. Espetando? Tá ok, tava espetando lesmas, uma coisa. Tá bom. Mas eu não ganhei herói. Triste. Que é o seu behest? Eu vou marshalar os homens. O que você tem em mim? Sim, meu lord. Sim, meu lord. O que o Emperor pediu? É o poderão mais uma vez morto. Não aguento mais. Eu não vejo o caminho. Por o Comete. É para o melhor. Eu vejo seu coração. Eu vou marshalar os homens. O que o Emperor pediu? Os homens, meu lord. O que o Emperor pediu? Os homens, meu lord. Os homens, meu lord. Os homens, meu lord. Eu te odeio igual. Parei que por ter pego a minha cidade. Maldito, velho. Eu não vou ter dinheiro para comprar, né? Ai, mesmo que tivesse. Depois eu nem ia ter dinheiro para desenvolver ela e colocar a guarnição até o Noctis 29. Cara chato, velho. E só declarou que ia rim em mim por causa do Van Geist. Talvez ele se sente paz agora que eu estou mais forte que ele. Tentar. Precisamos de acordo comercial porque devastaram as coisas de Varenca. É foda. Aguentei que eu já te ajudo de novo, Torgne. Eu só tenho que cuidar desse gorbalho aqui, velho. Que bom, Atilaia. É isso aí. Falei que eles ia me ajudar antes de voltar para casa. Falei que eles ia me ajudar antes de voltar para casa. Falei que eles ia me ajudar antes de voltar para casa. Falei que eles ia me ajudar antes de voltar para casa. Sacanagem, meu. Muito bem. Meu caminho é revelado. Talvez seja pequeno. Certo. Muito bem. Vem para cá Vem para cá Nós marchamos O que? Pegue o tempo O Sigmar nos compelha Vamos nos movimentar Você já alcança ali né velho, mas eles estão emboscados E o Sirte está emboscado aquele exército Não é possível que ele não está aqui A senhora está com você A senhora está com você Caras Caras a Carac Dock Caras de novo Minha renda está incrível e 6 gente Acho que estou muito rico Nunca antes ouvi uma pessoa tão rica quanto eu nesse jogo De 6 em 6 será que eu cheguei a 9 mil que eu preciso? Quer dizer, 7.750? Por que está caindo toda hora isso aqui? Neste caso Acho que o Coral já permite Esses skills são uns Jaguaras Jaguaras O que é um Jaguaras? Eu confio nos 40% agora hein Eu confio nos 40% agora hein Ah 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 40% falhou Arteiro, pessoa, que bagunça, nunca vi essa palavra nesse negócio Opa, inimigo folhão, eu percebi, eu sou emboscada Seria uma pena se eu tivesse emboscado eles de verdade Tome Falei que ele estava emboscado aqui, na cara da cidade Maldito Não é possível que tenha mais full stack de vocês aqui, amigo Ah, mano, eu perco sempre nessa risada É muito boa Coloca só o Púrpura Você coloca o ataque corpo a corpo Eu vou deixar esse cara cercando de novo Se bem que aqui é o Urzeg, não pode ser você, mas não é Não liga de perder a tribo com a mão Maldito Você coloca o ataque corpo a corpo O que você teria de mim? Pronto Mas como eu tenho pouco ainda, deve ser fácil de achar Vitória inconstitáveis Será que rodar o 3 no seu PC, que outra? Não sei, sinceramente Meu plano de dar upgrade no PC, que era esse ano, falhou miseravelmente Então se rodar rodou, se rodar anulou, eu estou feliz Filha Filha Fabrício ganhou seu grifo agora, lindo e maravilhoso Cadê? Cadê? Ó, pega o grifo do pai Papai Noel aqui não monta em reina não, monta em grifo Também pega um espírito de grifin Não, espírito de grifin Caralho, não sei o que eu ia falar Espírito de Gruny Isso Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Orc Mork O autor Urzeg, Profeta Verdão A hora que a gente já leu Espírito de Gruny Espírito de Gruny Espírito de Gruny É uma Thunder Bard de Anã É... Criada pelo Slayer, matador e engenheiro Malakai Makaison E aqui a gente coloca... Canalizador Arcana, na verdade Eu serve a senhora Onde é meu homem? Eu vou fazer paz com o Nautilus Pra eu comprar essa de depois lá É, ele tapou-to comigo Eu vejo seu coração Vem pra cá Você me honra Eu vou fazer o que você pediu Fazendo meu caminho Ok Então, Torre da Pedra Mina É o nome original Karazakarak Torre da Pedra Mina E agora a gente tem reposição aqui O que o Emperor pediu? Vamos lá Vamos bora Aqui... Tem mármore né Isso aqui não dá mármore não? Dá mármore também Então não precisa construir outro E eu tenho 9 mil hein Ahn... Empreiteira de limpeza A tarefa sobre-humana A tarefa sobre-humana De limpar a capital scaven começou As perfis estão sendo purificadas por colonizadores, magos e sacerdotes Mas ainda há uma certa luta nos túneis Relação diplomática dá menos 25 os scavens Emaculada mais 5 E vai cortar as penalidades climáticas pela metade Vambora Ah, porque você não confideira comigo Então? Então? Tudo bem É bom que eu ganhei aquele evento lá que aumenta a pilhagem 25% de povoados Como eu estou só pilhando praticamente Maravilhoso pra mim Mas é que tem bagual, chinelão, peixado Da onde que é essas palavras mano? Qual região que é? Eu realmente não conheço nenhuma Você não pode começar a compreender meu poder Você não pode começar a compreender meu poder Pessoas insistem em dar aliança militar velho Não quero aliança militar Sim, meu senhor Você coloca o ataque corpo a corpo Fristesse da senhora Para as províncias Você consegue ir mais longe, tá com você Ó Espera aí Sim Então Meus direitos Cuidem o impacto O que é seu destaque? Eu vou então Seis mil de oposição Oh, beleza A guerra! Eu sou adorado! Agora! Agora! matador de demônios insanamente com sucesso ou sem sucesso, mais uma vez, matadores que trouxeram a besta baixa ou falharam em encontrar um dragão no universo de Dwarhammer, normalmente se decidem viajar para o norte, nas terras devastadas do caos, caçando os servos leais aos deuses do caos, confiantes que tal monstruosidade blasfêmica irá prover a eles a morte que eles tão desesperadamente procuram, força da arma mais 15% ao lutar contra os homens feras, caos e norsca, ataca o corpo ao corpo mais 15% ao lutar contra caos, feras e norsca e desbloqueia o tributo que causa pavor, top! Você tem necessidade de mim? Mina da Pedra Amarga? Só pode ser Mina da Pedra Amarga Oh yeah! Ah, tem 8 mil pra gastar Madriga eu posso colocar level 4 Seria bom Só que só libera level 5 o negócio aqui, né? E se eu melhorar aqui então, já que tá tendo rebelião direto A gente põe a ordem pública primeiro Aí a gente coloca isso aqui Pra reduzir a penalidade por presença ou falta de corrupção Aqui no caso tá menos 9 Deve ficar uns menos 5, menos 4 por aí Cheque quebrado, depende da vontade do jogo Sartosa também dá pra melhorar, mas falta o dinheiro Mas de boa É melhor colocar o templo ali, já que eu não vou usar pra recrutar mesmo Próximo turno vou precisar de quanto? 5 mil Devo conseguir pilhando um monte aqui Embora tenha 20 ali Só nessas duas cidades Três cidades Onde é a terceira? Ah, é o Penhasco Negro Nossa, eles tão com Penhasco Negro, velho Puta que pariu Tô fulido Pelo menos vai ser fácil bater no Gringor, já que ele não tem o Penhasco Estou com um bug nos Guerreiros Esqueletos No campo de batalha o Graf fica louco Com vários riscos na tela Quando me aproximo deles Já aconteceu com você, sabe como resolver? Primeira pergunta, você usa mods? Vou começar por aí Esse aqui é uma cavalaria? Fantaria com montantes Antifantaria, perfurante Se a liderança estiver acima de 50% Ganhar da corpo a corpo, dano da arma e dano perfurante Quero Parabéns Sigma Eu vou marshalar os homens Copy Nossa, se você não está usando nada que afeta os esqueletos Cara, em específico É bem estranho esse bug aí Assim, eu já tive problema de textura Igual esse que você está falando de aparecer vários riscos na tela Que fica pipocando um monte de coisa na tela muito louco Mas era porque eu estava usando mod Agora se você não usa nada específico Dá aquela verificação de integridade dos arquivos na Steam, velho Vai que bugou alguma coisa e corrompeu algum arquivo aí Vou tentar instalar o jogo do zero Se isso não der certo Porque se você não está usando mod, há algum problema de arquivo corrompido O que você tem de mim? O que você tem de mim? Liga por nossa nação A guerra se chama Minha magia é sua O que o Emperor quer? Cê acha que eu to feliz com um negócio desse? Vinte mil Tô muito feliz A Lady me protege Ela vai vir a passar Com armas E Tony contestar Ah, cê tá machucado que acabou de confederar né Eu até ia lutar se vocês não tivessem machucado Pilar Nós marchamos É a guerra Agora aqui é Ekron É o nome da província né Ogros meu lord Chegou os ogros A máscara terrorizante do... Ai Desgraça Jamais encarei a máscara terrorizante do Ai Pois nunca sabe o que você virá Eu gosto com essa medo e pavor Beleza Chega um pouquinho mais perto aqui Pra você não ser atacado de surpresa pro cara E coloca Liderança Pro mago Corrente de raios melhorada Goldgeekfellix Caça inimigos O que? Você coloca Liderança E Leopold Coloca atacador para corpo Liderança Você requer mágica? É, nada que uma instalação limpa eu não resolvo de bug Normalmente pra resolver problema é sempre algo assim Agora você não tá usando mod Pode gastar esse dinheiro aqui Nova Tylos A gente pode cobrar renda agora que tá de boa aparentemente Posso gastar na guarnição Pra ficar mais forte também Mirmidens Vou ter que gastar aqui na grande pedreira Mármore É um material exótico normalmente usado em grandes construções De grande apreciação Nas nações dos homens Ziburac permanece nas escadas Que vão até Tileia, Estale e Bretônia Aia Oeste Norte e Noroeste E os pontos eleitores do Império ao Norte É, cercada pelo Cercada por um rio glacial De esquiros E não longe de uma pedreira Ziburac produz um mármore E um arenito único E lindo E rico Renda gerada mais 400 Vão produzir 35 granitos 65 lascas de mármore Custo de construção menos 10% para todas as construções da facção Tempo de construção menos 15% para todas as construções de todas as regiões Top E aí melhora esse aqui pro level 3 E coloco a guarnição aqui pra não perder a pedreira né velho Importante, lá se vai todo o meu dinheiro Mas é por uma boa causa Pior que aqui eu vou precisar de 9300 depois né Mais que eu ganho nas cidades que falta filha dele Só que eu tava feliz que eu ia matar o gringo mais facilidade e ele confederou o cara que tava com penhasco negro então ele voltou pra ele agora Complicado Complicado Os elfos da floresta querem atacar carcaçone E Tá entrando em guerras de graça assim não dá né velho Só pelo que você me ajudou com o pirata lá carcaçone eu aceito velho O que você perdeu? Cara você perdeu que se ganhou na loteria mas se você não tava aqui pra receber Seu prêmio foi doado É isso que você perdeu Não tem porque você tava fora É passa os lentes né velho Renda baixa sempre passa os lentes Preciso confederar a gatiléia pra ficar sinistramente sinistro O Cringor saiu correndo loucaço ali O único que alcança ali provavelmente é o Fabrisa porque tem um herói que aumenta a mobilidade então Quanto aqui Eu não posso compreender Ogres meu lord Vamos colocar Luz de canhão agora Sigma fornece isso Para as províncias Seis mil Seis mil Moving off By the comet By the comet Who called Minas de Edgar Cochifre Minas de Edgar Cochifre Escudo de Pitolas Descoberto pela primeira vez Por sacadores de tomas do extremo sul Escudo de Pitolas confere ao portador grande proteção contra projéteis Defesa corpo a corpo Mais 5 Correcência de ataque da distância 10% Ok Coloca liderança E Triangulação Engenheiros usam a mágica dos números para desvendar as melhores trajetórias e arcos de fogo das máquinas de guerra força de projétil mais 3% para toda unidade de projétil do exército O que é o seu conhecimento? O que é o seu conhecimento? Gringor, gringor, gringor Fortuna favorita Agora Encontro Vamos nos mover Não, senhor Não, senhor Não, senhor Vai precisar de 9.300 aqui, né? Mas não vai rolar Muito caro, velho Eu poderia gastar esses 7.000 para comprar de volta que é a cidade de Matorca Matorca Deixa eu ver quanto que o Baltazar vai querer A Ordem Dourada Matorca 11.000, ai filha puta Careiro desgraçado Complicado, né? Eu tô tentando, velho, mas eles não aceitam não, cadê? Olha lá, o cara tá exigente, velho Eles não tem guerra pra perder exército Se eles perderem um exército, provavelmente o Reconfedera, mas... Enquanto eles não perder nada fica difícil É, tem que ficar mais forte que eles É meio difícil quando eles não estão perdendo nada O que você teria de mim? A nação chama Opa, maluco 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 Nunca antes foi duvidado Nunca antes foi duvidado Eu vi o azulzinho no mapa e até buguei Aay! Ele bugou o caminho dele dentro dos portões de Penhasco Negro Já que ele é bugado Aay que calor... Nossa, o gringar ta cheio de ogres no exército Ogres my lord Aspension não importa nada Diflomacia Lucreziana A guerra é apenas o último recurso na arte da diplomacia Eu vou marshalar os homens! Pronto! É hora! Eu vejo seu coração! Meus passos são guiados! O Sigma nos compõe! É um exército sozinho, que é apetitoso! Exército sozinho, sem absolutamente ninguém por perto! Seria uma pena se tivesse alguém perto para atacar ele! Aqui eu vou melhorar essa daqui! O Reinos Fronteiriços põe Murália! Acho que Sartosa estava dando para melhorar o level 3 antes de eu construir isso aqui! Depois Sartosa do level 3, que aqui também dá para fazer uma província com bastante dinheiro! Você não pode começar! Eu vou tentar compreender meu poder! Caralho! Caralho! Aí o maluco soube como é esse aqui! Não quero fazer aliança! Mas pô, ele aceita me dar 2.400 de presente? Razoável! Excuse me! Excuse me! Excuse me! Se eu pedir 2.400 para você, é razoável! Se eu pedir 2.100 para você, é baixo! Se eu pedir 2.600, é baixo! Mas 2.400 é razoável! Se eu pedir 1.800, é razoável! Se eu pedir 2.400! Eu pedi aqui 1.500 só porque eu te ajudei na guerra! Ah, olha lá! Caiu na bait! Caiu na bait! Não, ele não caiu na bait! Ele caiu na bait porque ele mesmo quis agora! Então tá bom, né? Coro agressor! No fim das contas, a pele dele não era nada de ferro! Derrotou o gringor pele de ferro! Armadura mais 20! Oh! Dando perfeição da arma mais 20! Armadura mais 10! Vou derrotar o gringor! O cara veio emboscado e falou, ah! Foda-se! Já tô aqui mesmo! E atacou! É o gringor sendo o gringor, né velho? Sim! Sim! Você me honra! Vamos voltar aqui que é um saco, velho! Eu sei o caminho! A nação chamou! Para a batalha! Eu volto! Vamos! Algo! O que é seu behest? Você pode colocar ataque corpo a corpo! Pontos de habilidade, ataque corpo a corpo! Ok, ok, ok! Continuo ganhando absolutamente zero dinheiros aqui! Mais um dia, amigos! Um dia ficaremos ricos para essa cidade! Confia! Selo confia! De qualidade! Ganhar 400 a mais no próximo turno aqui também! E também vai reduzir o custo das construções de 10%, né? Então eu não vou conseguir esse aqui agora não! Porque eu economizo! Então... Passe! Pois é, se fosse o Azrag, pelo menos o Azrag é mais inteligente! Mas é por causa da coroa de Nagashi! Inclusive, se o Nagashi sair como eu jogava no Warhammer 3, Eu quero muito saber se eles vão fazer uma ligação com o Azrag! Porque o Azrag está com a coroa dele! Não faz sentido não ter ligação! Mas é que daí você volta para traduzir a palavra LONDE! E só dá que está carregando! É! Faz parte, né? Ainda mais full load! Ainda mais full load! Não aprecie à minha melhor natureza! Eu não tenho uma! Glória! Glória! Só botar esses level de XP aqui Você aqui Você coloca bônus de vestida Os anões são resolutos Quando decidem partirem mais vestidos contra inimigos Eles colocam toda a força naquele golpe inicial Isso aí, respeito baixinho E aí O quê? Ainda mais cuento! Umave!